As vendas de veículos em fevereiro tiveram aumento significativo na comparação anual. Dados do Renavan, informados pela Fenabrave, apontam um crescimento de quase 30% nos emplacamentos de automóveis de passeio e comerciais em comparação com o mês de 2023. Em janeiro, foram licenciados 155.283 veículos leves, exatos 29,6% a mais que em fevereiro de 2023. Na comparação com janeiro e mesmo com os dias úteis a menos, houve aumento nas vendas de automóveis de passeio e comerciais leves de 2,1%. No acumulado do ano, as vendas de veículos leves passaram de 305 mil entregas. O número representa a alta de 22,8% em relação aos emplacamentos registrados no primeiro bimestre de 2023. A participação da venda direta de veículos voltou a crescer em fevereiro. Na soma dos carros de passeio e comerciais, esse modelo de negócio representou 46% do total de licenciamentos, contra 40% em janeiro. Os números foram considerados positivos pela FENABRAVE, ainda mais devido à menor quantidade de dias úteis em fevereiro e com um aumento de 14,6% na média diária. O presidente da FENABRAVE, André Lungo, avalia que temos indicativos econômicos e setoriais que mostram uma conjuntura positiva para esse ano. Especialmente pela redução das taxas de juros e um ambiente mais favorável à oferta de crédito e, portanto, a maior disponibilidade de recursos para financiamento de veículos. Entre as marcas líderes de emplacamentos, a Fiat segue em primeiro. Em fevereiro, a italiana obteve 22,1% de participação no mercado de automóveis e comerciais leves. Em segundo, vem a Volkswagen com 15,4%. A General Motors despencou para 10,6% de market share e fica com a terceira colocação, seguida pela Toyota, com 8,6%. No BIMESC, a Fiat também lidera com 21,1%, Volkswagen com 14,9%, GM 11,5% e Toyota 8,8%, completo as quatro primeiras posições em participação nas vendas de veículos leves no acumulado de 2024. 10,024. 10,024.